Olá, de volta com o Boletim Foco nas Pastagens. E a pergunta de hoje é, devo retirar os animais durante a aplicação de ureia ou não? Quem responde é o Amarildo Francis Kine Jr., porque agora é hora de Foco nas Pastagens. Após a aplicação de ureia, devo tirar os animais do pasto? A adubação nitrogenada em pastagens é uma técnica muito utilizada no Brasil. No entanto, para que essa técnica seja eficaz e eficiente, nós devemos ter alguns cuidados e realizar alguns manejos para que a gente possa estar potencializando a produtividade dos capins. Então, se você quer saber mais como realizar uma boa adubação nitrogenada e não ter que tirar os animais do pasto, fique conosco no quadro Foco nas Pastagens. O meu nome é Amarildo Francis Kine Jr., eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado na área de manejo e adubação de pastagens e sou consultor há mais de 10 anos. A pergunta de hoje é do nosso amigo Guilherme Ramos, que é lá de Salgado, Sergipe. Ele está nos perguntando se, quando ele fazer a aplicação de ureia na pastagem dele, ele pode manter os animais nesse pasto. Sr. Guilherme, eu vou explicar agora para o senhor algumas técnicas que o senhor deve adotar na propriedade do senhor para que o senhor não sofra com problemas de intoxicação dos seus animais pelo consumo de ureia nesse pasto que o senhor aplicou o nitrogênio e não retirou os animais. A primeira delas é, por que causa a intoxicação dos animais com ureia? Porque geralmente o pessoal, quando faz a aplicação em pastejo contínuo, algumas áreas de pasto estão um pouco mais altas, ou seja, nessas áreas os grânulos ficam presos nas folhas e com isso o animal ingere esse nitrogênio, esse grânulo de ureia e por isso causa a intoxicação. O segundo ponto que o senhor pode fazer para evitar isso seria estar dando uma rebaixada a mais nesse pasto, fazer uma pressão maior de pastejo e aí sim fazer adubação nitrogenada para que os grânulos da ureia caiam apenas no solo e não fiquem aderidos na planta forrageira. Outro ponto importante seria o parcelamento do nitrogênio. O senhor parcelar essas doses de ureia mais vezes para que a quantidade não seja muito grande a ponto dos animais sofrerem com intoxicação. E o último ponto seria aplicar essas quantidades de ureia no período mais chuvoso possível para que não fique muito tempo o nitrogênio em contato com as plantas forrageiras e que com a chuva possa estar penetrando esses grânulos dentro do solo. No entanto, eu não recomendo para meus clientes essa técnica devido a baixa eficiência no meu ponto de vista porque como é um pastejo extensivo, a gente vai estar fornecendo nitrogênio mas a gente não vai estar conseguindo colher com eficiência esse pasto. Então, na minha recomendação técnica, eu prefiro não posicionar a adubação nitrogenada com ureia em pastejos extensivos, onde os animais ainda assim podem correr o risco de alguma moitinha ou outra ficar com residual na folha e os animais acabarem ingerindo. Então, eu evito essa técnica nos meus clientes. Seu Guilherme, eu espero ter respondido a dúvida do senhor e pessoal, faça como o seu Guilherme entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram ou pelo nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é produtor rural e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda foco nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço. Obrigado, Amarildo. Se você tiver dúvidas respeito da pecuária, das pastagens, mande essas questões aqui para o Tempo e Dinheiro. A gente encaminha para o Amarildo Franciscini Jr. com foco nas pastagens. E outras contribuições você pode acompanhar durante a programação do Tempo e Dinheiro nas mídias sociais. E é lógico, a gente deixa o convite para que, além de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. E aí E o